Fala pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês um vídeo, e o assunto de hoje é as vans e furgões que carregam bastante carga. Se você gostarem, deixe o like e se inscreva. Renault Master. Ela é produzida desde 1980 e é a vã mais vendida do Brasil. Ela possui um motor 2.3 Togo Diesel de 130 cv e 31,7 kg frossa-metro. Ela tem a capacidade de carga de 1.593 kg. O seu preço médio é de mais de 100 mil reais. Mercedes-Benz Sprinter. Ela começou a ser fabricada em 1995 e tem um 2.5 Biturbo de 129 cv e 31,1 kg frossa-metro. Ela tem uma capacidade de carga de 1.360 kg. O seu preço é mais de 100 mil reais. Adoro! Peugeot Partner CS. Ela começou a sua fabricação em 1996 e possui um motor 1.6 de 122 cv na gasolina e 115 no etanol. Ela tem uma capacidade de carga de 800 kg. O seu preço médio é de 60 mil reais. Fiat Ducato. Ganhou uma nova geração em 2018 e ela possui um motor 2.3 Togo Diesel de 130 cv e 32,6 kg frossa-metro. A sua capacidade de carga é de 1.378 kg. O seu preço zero quilômetro começa em 188 mil e vai até 243 mil reais. Citroën Jump. Ela começou a sua fabricação em 1994 e possui um motor 1.6 Togo Diesel de 115 cv e 30 kg frossa-metro. A sua capacidade de carga é de 1.500 kg. O seu preço em média é de 150 mil reais. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostaram, deixe o seu like e se inscreva-se.